E tudo bem? Espero que sim, começando mais um vídeo. Pra quem não me conhece, eu me chamo Railyne, tenho 23 anos, sou casada e mãe de um príncipe, o Lorena. Gente, hoje eu tô fazendo uma sobremesa, é um pavê. Hoje eu tô aqui no forno, eu vou fazer um creme branco, né? Vai meio litro de leite, uma caixinha de leite condensado, 6 colheres de leite ninho, né, leite em pó, da tua preferência, 2 colheres de maisena, acho que foi isso, e uma gema peneirada, pra não ficar com aquela película, aquele gosto. E aí eu tô mexendo aqui, depois que tiver tudo engrossado, né, eu desligo e acrescento uma caixinha de creme de leite. Aí tá aqui, ó, mexendo, ó. E aí eu vou fazer com bolacha de champanhe, ó, e morango. Então eu vou engrossar aqui, e aí a hora que tiver já no ponto certo do creme, eu vou lavar os morangos, vou picar, e aí na hora que tiver frio, a gente... Bom, até aí eu mostro pra vocês, tá bom? Ó, gente, ficou assim o creme, tá vendo? Rapidinho ele engrossa, e é no fogo baixo, tá bom? Pra não queimar, ó. Aí agora eu vou lavar o morão, tá? Lavar, desinfetar ele, eu gosto de pôr vinagre pra desinfetar e picar ele, arrancar, né, a talinha e picar em rodelinha. Ó, gente, ó, aí forma essa película, né, quem nunca fez esse creme, ó. Aí ele tá bem firme, né? Mas aí o que eu vou fazer agora? Já deu uma esfriada, eu vou pôr o creme de leite, já tá gelado, tá? Eu esqueci de tirar o soro do creme de leite, mas tá bom. Agora eu vou misturar aqui, que com uma mão não dá. E aí eu já vou montar, ó. Já lavei o... O morango, né, já piquei, a bolacha tá aqui. E aí é assim, ó, ó, gente, eu coloquei uma camada bem fina de creme, depois eu pus uma de bolacha, creme de novo, agora eu vou pôr o moranguinho. Aí depois eu venho com a bolacha, o creme e assim por diante, até finalizar, tá bom? Aí eu vou deixar gelar pra gente comer só, depois da janta, né? Eu vou no culto hoje. Aí depois que a gente chegar do culto a gente janta e come a sobremesa, tá bom? Ó, gente, finalizei. Aí eu coloquei o plástico filme, né, pra pôr na geladeira. Deu só duas camadas de bolacha, duas de creme, né, e duas de morango. Porque o creme deu só isso. Sobrou até um pouco de bolacha aqui, ó. Vou colocar no saquinho, pra depois a gente comer mesmo. Um café, às vezes o Elton gosta, eu não bebo café, mas às vezes ele gosta. E vou pôr pra gelar. Na receita, fala pra molhar, sabe, a bolacha? Mas eu gosto dela mais crocante, não gosto muito de molenga, sabe? Então eu não molhei, mas se você preferir, você molha no leite. Se você quiser fazer mais camada, faz mais... Faz um litro de leite, em vez de fazer só meio, tá? Isso. Será que o Lourenço vai gostar? Será que o Lourenço vai gostar dessa sobremesa? Já gelou? Já gelou? Uau! Olha isso! Não, filho! Calma aí, filho. Já gelou, agora vamos comer. Tô. 10x0x4. Eu cheguei da igreja, ficou o dia inteiro gelando, mas acabamos de comer. E o neném vai ser o primeiro pedaço. É meu? Neném. É meu? É meu! Dá o... Dá o... Dá o... O que é dá o? Dá o... Não, não dá o... Dá um? Dá um? Não. O que é dá o? Não, não é mal. Não, aí, ó, tua colher aqui, ó. Come tua colher, ó. Amor, vou postar um pedacinho e depois você repete, tá? Come pra ver esse escobão. Ainda bem que eu não tô sendo mostrado, né? Experimenta aí, fala se ficou bom. E aí, lorando, ficou bom? Lorando é sincera. Você quer? Ficou bom, hein? Morango? Ficou gostoso, hein, Morenza? Mas ficou doce. Doce, doce, doce. Ficou bom, amor? Ficou bom, hein? Como eu não molhei a bolacha, ela ficou seca. Porque ela mochou. Quer bolacha de champanhe, você tem? É, aham. Ela é saborosa, né? É carinha, né, amor? Olha o pai, tô vendo o mercado pra você e falou, tá louco que bolacha é cara. Tá acostumado a falar em mais ela, amor? Tá louca. Ficou bom, hein? Ô, filha, onde você vai? Onde você vai? Não amei. Não amei? Que gato que você tá, hein? Olha. Lindão da minha vida. Lindão da minha vida. Lindão da minha vida. Tá saindo da região de jovens. Adorei a gente lá atrás. Olha que gatão que ele tá. Fala, oi, filho. Joia? Tão indo agora com a casa dos dois pais, uma sala. Part 2. É, eu já vou trocar antes que entra. Vamos ver o que tem pra nós hoje, hein? O que é isso aqui no papel alumínio, pai? O que é isso aqui no papel alumínio? No papel alumínio. Olha os passarinhos ali, ó. Tá querendo comer farelo, ó. Os passarinhos estavam aqui na tua salada, mãe. Hum, tô com fome, hein? Delícia. Quem gosta de churrasco aí, gente? Eu amo. E não sai, ela fica tudo... Cadê? Deixa eu ver quem você ganha do vovô. Cadê o teu carro? Carro. 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 Olha, que legal. E tem roda. Ó, a carninha, filho. Morde, morde. Não, tá bom desse jeito, Matheus. Por que comprou a sua bela, então? Eu vou pedir outra cor, oi. Com o olhãozinho. O olhãozinho, o que carinho é? O olhãozinho. Hã? O olhãozinho. O olhãozinho, o olhãozinho. O olhãozinho, o olhãozinho, o olhãozinho, o olhãozinho. Vai, pai. Aí sim, Elizeu, ó. Olha, só pimenta, só pimenta. Vai, pai, daqui, pai, daqui, vira. Aí. E aí, Matheus? Nossa, tá bom, hein? Tá bom. Tá bom de sol, não tá salgado e nem sem sol. Eu vou tirar a tampa, né, pra mostrar pra ele direitinho aí. Não! Não! Matheus, quer? Quero. Tá bom, amor? Tá bom, amor? Tá bom. Muito bom. Tá saborosa, hein? Tá parecendo igual, como que fala? Churrasquearia. Tá bom, gente. Tá bom de sol, né? Cuida. Tá, tipo, no ponto certo, só. Deixa eu ver, mãe. E aí? Boa, né? Vai ter lá na ponta. 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 Olha isso. Olha isso. Olha isso. Vem. Faz carinho na vida. Que peluda que ela tá, filho. Faz carinho nela, o pelão dela. Filho, aquele peludo algodão que você tava ontem na mão. Vai tirando sapato. Ele sai aqui pro lado. Ele quer tirar sapato. Olha, tirou. Um, ele perdeu pro caminho e veio correndo. Vai lá. Tira a camiseta, então, Leo. Olha lá, mãe. Ai, meu Deus do céu. Olha lá, mãe, o sapato dele. Deixa ele, Leo. Leo, deixa ele, Leo. Já tá quentinha, porque o cabelo tá ali, ó. Lago. Lava o rosto. Lava o rosto. Lava o rosto. Tô tudo rosto, pai. Olha, ele põe a mão safada, põe a mão na cara. O papado vai pegar, filho. Tá ali, o sapado dele. Entendeu o sapato? Depois pega, Lorena. Nenê. Lava o pé ali. Lava o pé. Lava o pé. Joga água no vovô, Lorenzo. Joga água no vovô, filho. Olha, cuidado. Joga no vovô a água, Lorenzo. Cuidado, pai, com o pé dele nessas pedagas de teia aí, ó. Não tem um negócio. Olha a vassoura aí, Matheus. Joga água no vovô. Joga a vassoura. Não. Não, nem. Nenê. Ei. Para. Para, vovô. Vai lá, vai lá, jogou o pézinho, então. Vai lá. Jogou o pézinho que a vovô vai sentar água pra você. Temos que entrar, mano, tá vendo? Lava o pézinho. Lava o pézinho, tem rugado. Vai com o papai agora, ó. Não. 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 Ele lavou já, ele já lavou. Meu Deus, você quer ir lá com o papai? Ele quer pôr o sapato. Ah, Matheus, você tá pôr no medo, né? Não. 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 É uma delíquia. Joga no titinho. Joga no titinho. Isso. É uma delíquia. Joga no titinho, seu... Oh! Banho de canequinha. Banho de canequinha. Olha lá a Bita lá, onde que tá. Olha aqui, o Bita aqui. Banho de canequinha. Banho de canequinha. Ai, banho de canequinha. Cadê a toalha dele, mãe? Cadê o chapéu do neném? Ela não sabe, mamãe. Tem que tirar uma foto, mãe, e... E fazer uma montagem dele. Olha como a árvore cresceu em volta do negócio. Será se a árvore... Eu acho que a árvore cresceu, não? Eu acho que o negócio que corroiou a árvore. Não. Não tem como a árvore... O negócio é mais fácil, o negócio soltado, que ele apertar sozinho. Será? A árvore cresceu em volta do negócio. Ela fica desse tamanho, você segura os troncos. Porque cocô, quando ela ainda era mais nova. Mas daqui a pouco o negócio vai ser... Vai ser... Fazer parte da árvore. Mococa. É que ela coloca uma grade em volta da árvore. A árvore vai engolir esse negócio de ferro. Nossa. É grande, né, filha? É grande. É grande. É grande. É grande. É grande. Você não deixa o chapéu. Vai. Chapéuão. É grande. Entra um segura. Você seria uma boa fazendeira, Halina. Essa aqui é boa. Nossa, você fica bem de fazendeira. Você fica bem... Vamos olhar a linda, Halina. Chapéuão. Quer ver? Olha. Pode subir. Pode subir. Aí. Tá vendo a vaca? Não. Acabou. E aqui tem... Alambrada, hein? Não sei. Acabou, Vi. Achou? Achou? Tem vaca, hein, Tê? Ah. Mó. Vai. Vai, vem. Vem, pai. Vem. Vem, vô. Estou chamando vocês. Vem, vem com o neném, vô. Vem. Vem logo, fala. Logo. Minha mãe não pode subir mais. Eu não sei, pai. Não, vai subir aqui no cantinho, ó. Meu pai sabe, hein, vô. Meu pai vai quebrar isso, pai. Vou apertar a mãozinha aqui. Oi. Vou apertar a mãozinha aqui. Vou apertar a mãozinha. Vou apertar a mãozinha. Vai estragar, fala pra ele. Vai quebrar. Não. Não. Titi. Sai. Ai, o desespero dele. Sai. Oi, Titi. Vai quebrar. Ai. Ai, o Titi parou. Ai. Eu fui lá e coloquei. Parou? Comprei as quatro. Ai, ela não fez mais. Olha aqui, gente. Ai, mas assim, ainda, ainda assim. Só pra cárceles, eu. Gente, olha aqui, eu. Pra ver, gente, que era assim. Ela não tá longe. Ela só dentro da cidade. Ai, esse dia, ela deu de fazer, mas eu parei. Ela voltou de novo. Ela parou. Mas o que será que? Então, aí, eu falei. Qual que é a tua cerveja? De quê? De uva. De uva? É. Meu pai de sapato. De... Tá vindo. Olha o pior. Titi, Tani. Oi, Tão. Uxi, nada. Vem aqui o fundo. Não tá dando nem pra entender a música. Entrou terra, não tem problema, filho. Depois nós tiramos. Ela vai lavar lá na água. Abuma essas patinhas aí. Ai, ai. Olha lá, Lorenzo. Olha. Meu Deus. Como faz pra subir lá naquela peste? Viu. Não, né, pai? Subi lá, ó. Não subi lá. Olha lá. Vamos ver a biradinha aqui, ó. É o homem também. É o homem também, mãe. Qual? Aquele homem lá, ó. Tira o chinelo ali em Doloré, tu, mãe. Vou tirar essa pata, ele já te... Então, eu tira a street. Ai? Tchau, tchau. Não sei? Vamos lá. 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 Vamos lá.